oi oi coloristas tudo bem com vocês sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal eu sou a Samia e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês essa aquisição maravilhosa que eu consegui em leilão que é o serenite da Anastasia Koudareva Anastasia Eli Koudareva então não esquece de deixar o seu gostei no vídeo se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal então o que é nesse leilão eu vou falando aqui enquanto eu vou passando aqui tá então assim o que é né esse leilão gente eu sei que vocês viram que tem um negocinho aqui tá é é do livro que veio eu acho que depois desse tá bom mas enfim é esse leilão foi feito por um desapego né de uma amiga ela resolveu fazer um leilão a gente não tem nada no verso tá por isso que eu tô não tô mostrando aqui a folha do verso não tem mesmo então tá tudo certíssimo bom voltando aqui ao assunto do leilão né uma amiga que já não consegue colorir já tem um bom tempo né ela ela resolveu fazer um leilão com os materiais dela então ela foi lá e divulgou marcou a data e fez o leilão de lápis de cor livros e mais livros esse aqui era um dos livros que tava intacto gente esse livro aqui não tinha nada colorido nele e quem tem é livro da Anastasia Eli Koudareva ou quem já pesquisou sobre ele sabe que esse livro é muito caro tá e eu consegui ele por quase que metade do preço um valor bem bem bacana mesmo tá bom ficou com preço muito bom ele então né eu achei que super valeu a pena e eu queria comprar muito livros dessa altura né depois eu quero eu acho que tem três ainda na minha lista para serem comprados um é o um é um da capa verde o outro é o de sereias e tem mais um outro que eu não vou lembrar o nome tá e eu consegui comprar três livros dessa altura nesse desapego tá bom esse aqui ele não tinha nenhuma ilustração colorida mas nos outros é tinha e ela pediu para para tirar a folha se eu permitisse ela ia retirar a folha porque é bem fácil ó como é encadernado né então é só arrancar aqui que não 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 interfere em nada na estrutura do livro é diferente dos livros de capa dura né ah eu esqueci aqui na gente falar um pouco sobre a capa eu vou falar no final vamos seguir aqui né com essas ilustrações gente essas ilustrações são muito bonitas e eu pelo menos gosto muito das ilustrações né dessa dessa autora e logo logo vocês vão me ver colorindo é ela por aqui e vale e é muito legal gente porque como não tem ilustração no verso eu posso usar vários tipos de materiais a folha ela é bem lisa tá ela não não parece ser uma folha com muita textura e o livro gente ele é quadrado e ele é bem grande eu vou pegar ali um livro da Johanna para mostrar para vocês tá mas ele tem ilustrações muito legais e todos eles vêm assim ó nesse tem mim aqui redondo né todos eles vêm assim né nesse é a ilustração dentro desse círculo né todos não né alguns a maioria pelo menos os que eu vi até agora os outros vem bem assim nossa eu tô amando essas papoula gente eu amo papoula é uma das minhas flores preferidas junto com girassol e anemone bom aqui no final ó não reply é um papelzinho cartão tá no suo mars vou ó aqui bem gol assim e não tem nada aqui no mundo tá é aqui na frente Eu tenho uma folha Essa folha, gente, me parece Sabe aquelas folhas de Capa de livro? Parece um papel colchê Com uma gramatura não Assim, sabe? Super, tipo, 300 gramas Parece um papel colchê Sei lá, 200 gramas, talvez 180, acho que 180 Que é o mesmo que parece que essa folha aqui tem, tá? Ela parece que 180 gramas Olha só o tamanho desse livro, ó, gente Ele passou aqui, ó Um dedo, né, na largura Ele passou um pouquinho aqui também, ó Não chega a ser um dedo, mas ele passou Um pouquinho aqui também No tamanho, tá bom? Então ele é Um livro bem grande Bem maior do que Os que eu tenho por aqui Mas e aí, gente? Vocês gostaram do livro? Vocês querem me ver colorindo ele? Vocês têm? E conta aí nos comentários O que você achou também do vídeo, né? Se você gostou do vídeo Então se inscreve se não for inscrito Lembra de deixar o gostei, gente Que ajuda muito aqui o canal E de se inscrever se não for inscrito Porque isso ajuda demais também o canal Tá bom? Impulsiona muito O color tuber, né? Vou chamar a gente assim A galera aí do mundo de colorir Dá aquela impulsionada aí no nosso No nosso mundinho de colorir Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho